Olá pessoal, corretor Valdir Cipriano, cantindapraia.com.br Mostrando para vocês esse apartamento aqui, frente ao mar Está sendo colocado a venda no site cantindapraia.com.br Sob o código 162.05.034 Aqui tinha uma porta de vidro enorme, semelhante ao outro vídeo que eu acabei de postar Foi tirada essa porta de vidro aqui, foi feita uma integração aqui, fechou o teto, fechou a varanda E essa varanda aqui com churrasqueira, ela passou a ser parte integrante aqui da sala Então o pessoal faz o churrasco ali Já tem uma mesa aqui fora, fica integrada aqui a cozinha também Aqui tem uma área de serviço e logo a seguir é a cozinha Agora olha essa vista aqui para o mar Ali naquela... Na divisão desses dois prédios aqui tem uma passagezinha e já sai no mar Ou seja, para ir à praia é só atravessar a rua, andar esse pedacinho aqui de um prédio E entrar ali já está... Chega ali já está o seu guarda-sol, suas cadeiras Não precisa levar nada que os funcionários do prédio já fazem isso para você Isso aí faz parte do... Do que o condomínio oferece Aqui embaixo tem uma piscina climatizada Aqui ó, fica a máquina para climatizar a piscina Tem uma cascata ali Muito legal Eu já morei nesse prédio Muito legal Ali tem um espaço gourmet maravilhoso Você pode reservar aqui Paga uma taxinha só de limpeza E pode reservar na parte da manhã Ou na parte da tarde começando para a noite Tem duas reservas cada dia Ali a churrasqueira Ali a churrasqueira O teto, já mostrei aqui A sala O piso foi a mesma coisa Antigamente aqui tinha um declive Para a varanda Agora não tem mais Ficou tudo reto Tem um elevador social na porta Esse prédio ele tem três elevadores sociais E um elevador de serviço O elevador de serviço sai num espaço ali Que é comum a todos E cada três apartamentos tem um elevador só para ele Vou mostrar aqui a cozinha Tudo planejadinho, direitinho Aqui a área de serviço Aqui pode colocar um varal, suspensa Essa pessoa preferiu colocar a geladeira aqui do lado de fora Para ganhar espaço aqui Mas outros apartamentos desse prédio a pessoa coloca a geladeira ali Ou então encostada aqui Isso depende da decoração de cada um Então aqui tudo espaço direitinho Esse apartamento ele é duplex Aqui embaixo Aqui embaixo tem algumas pessoas que preferem colocar um sofá-cama Tem um inclusive Do que eu morei aqui Aqui era um sofá que ele fazia uma tricama Então tem um lavabo aqui Logo na entrada Abriu a porta Já tem um lavabo Vou mostrar daqui Mostrando a sala toda Então a pessoa chega da rua Já tem um lavabo E lá em cima tem mais dois banheiros Que é o banheiro social E o banheiro da suíte Porque são três dormitórios Sendo uma suíte E dois dormitórios servidos pelo banheiro social Vou até começar por ele Aqui é o banheiro social Que ele serve Esse dormitório aqui E aquele ali Esse dormitório é o menor É inclusive No que eu morei A planta é praticamente igual No que eu morei Aqui era um escritório meu De trabalho Sou corretor Então tinha o meu escritório aqui Aqui tem o banheiro social Tem janela ali De forma que Fica bem claro Aqui à esquerda Tem um quarto Que eu mostrei Que é o menor E esses dois quartos aqui Eles têm vista Para a sacada Esse aqui que é a suíte Suíte casal Tem o seu banheiro aqui próprio E ele tem Uma sacada Eu vou mostrar os dois quartos Depois eu mostro a sacada Esse aqui é o Quarto De solteiro No que eu morava Tinha também uma cama grande De casal Era o quarto do meu filho E esses dois quartos Ele tem Essa saída aqui Para essa sacada E ali está a sua Canção de Niná Quem mora aqui Dorme com esse Barulho das águas Muito show né Vou dar uma puxadazinha aqui Com zoom Olha isso O serviço de praia Fica logo ali Então você vai aqui Você pode ir até ali Onde tem aquela plaquinha ali Olha Onde tem essa plaquinha aqui Aqui é um corredor Que passa E vai Que dá acesso a praia Voltando aqui A ver a piscina de cima Espaço gourmet Ali no cantinho Reservado para Colocar as máquinas De ar-condicionado São três ar-condicionados É isso aí pessoal Código desse apartamento No site Cantinho da praia Ponto com ponto BR Ele vai sair com o código De 162.05.034 A descrição tem o meu WhatsApp Se quiser marcar uma visita Para dar uma olhada Se quiser alugar o apartamento No final de semana Para conhecer Também fazemos um Precinho especial Para você conhecer o apartamento E Vamos nessa Um abraço Até o próximo vídeo